O que é a mão da criatura? Joga as tuas mãos pra cima. O que é a mão da criatura? Joga as tuas mãos pra cima. No 3 você vai gritar, eu preciso ser feliz. 1, 2, 3. Eu preciso ser feliz. O que é a mão da criatura? Joga as tuas mãos pra cima.